O sol desponta no horizonte, revelando formas e cores de beleza paradisíaca. É o despertar de Faxinal no Vale do Ivaí. Um lugar onde as dádivas da natureza se unem a um povo acolhedor para proporcionar experiências inesquecíveis. Um município onde o trabalho da administração pública, em parceria com a sociedade, garante um futuro de progresso para as novas gerações. Situada a 100 quilômetros de municípios como Lombrim e Maringá e a 330 quilômetros da capital, Curitiba, Faxinal vem se destacando como exemplo de desenvolvimento sustentável em uma das regiões que mais crescem no país. O setor comercial em franca expansão atrai clientes de toda a região. E seu polo industrial possui grandes empresas exportadoras que empregam milhares de trabalhadores. No campo, cenários que revelam uma agricultura pujante. Solos férteis possibilitam grande produção de grãos e hortaliças e rendem o título de capital do tomate. As estradas são constantemente readequadas para agilizar o escoamento das safras e dar mais segurança aos produtores. A administração não mede esforços para fortalecer a infraestrutura do município. Instalação de pedras irregulares no campo e na cidade. Asfalto novo nos bairros Novas galerias pluviais Cidade limpa Novas pontes Revitalização da Praça Central Reformas em importantes estabelecimentos de saúde Garantem mais agilidade e eficiência no atendimento à população. Unidades básicas em funcionamento e outras sendo concluídas. Contratação de médicos Farmácia popular Presença de clínicas especializadas E laboratórios avançados Na educação, melhores condições para os professores e maiores possibilidades de aprendizado para os alunos. Além da presença do ensino superior A implantação de novas creches tranquiliza os pais E garante um ambiente seguro àqueles que construirão nosso futuro Merenda de qualidade Preservação constante do meio ambiente Preservação constante do meio ambiente por meio de projetos de conscientização Revitalização do Lago Saracura Promoção das mais diversas modalidades artísticas Como forma de demonstrar nossa rica diversidade cultural Incentivo ao esporte amador Sede da Copa Paraná de motocross E dos jojupes, jogos da juventude A geografia acidentada A grande quantidade de rios E as matas virgens Fazem de faxinal Um ambiente perfeito Para o turismo ecológico e rural Milhares de visitantes São atraídos anualmente Seja pelo agito dos esportes radicais Como rapel Trilhas Jipe e motocross Seja pela contemplação bucólica das paisagens Cachoeiras para todos os gostos Mais de 70 quedas d'água catalogadas Que vão desde as mais calmas Até as mais exuberantes Que chegam a 150 metros de altura Seja na contemplação ou na aventura No campo ou na cidade A cada amanhecer Faxinal é um convite Para o que a vida tem de melhor Um paraíso terrestre No coração do Paraná Onde o povo acolhedor Abre seus braços Para dividir Harmonia Amizade E amor Amizade 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 Amizade